Olá Ana Júlia, eu vim dizer para você que falta pouco tempo para nos conhecê-los. Ainda sou pequenina e preciso crescer um pouco mais para chegar até você. Papai do céu me disse que eu vou ter a melhor irmã desse mundo. Disse que ela é doce, meiga e carinhosa. Que tem muito amor para me dar e vai me receber de braços abertos. Você será minha companheira e melhor amiga. E juntas seremos o amor da mamãe. Eu ainda não te conheço, mas já te amo muito. Sua irmã, Giovanna. Que lindo esse sapatinho. Meu filho, entendeu a mensagem? Entendi. O que quer dizer? Que ela ainda está pequenina, mas falta pouco tempo para nascer. Então o que quer dizer? Que a mamãe está esperando? Uma menina. Uma menina, sua irmãzinha. É uma menina. É uma menina. É uma menina. As três mulherzinhas da casa. É uma menina. Um grupo que vamos para nascer. Um grupo que sobrou.